Quer saber quais são as raças de cães mais antigas do mundo? Nós revelamos isso a você neste vídeo do Perito Animal. Basenji. Este é considerado o cão mais velho do mundo, de acordo com o estudo científico da Cell Reports, que compara análises genômicas de 161 raças de cães atuais. Estima-se que suas origens tenham início no continente africano, entre 1.500 e 5.000 anos atrás, onde eram utilizados para caça e rastreamento de presas. Sua imagem já foi retratada em alguns túmulos egípcios que ficavam próximos a esta região. Cão da Groenlândia. Estima-se que chegou à Groenlândia com os palos esquimós há cerca de 4.000 anos. Sua origem exata não é conhecida com certeza. Alguns acreditam que descendem dos lobos do Ártico devido à sua semelhança física, enquanto outros sugerem que poderiam ter um ancestral comum com o husky siberiano ou o malamute do Alasca, devido à sua relação genética no DNA. Acredita-se também que o seu parente mais próximo seja o cão esquimó canadense. Pelado mexicano. Embora seja um dos cães mais antigos do mundo, não se destaca apenas por isso, mas também pela sua aparência peculiar. Ele não tem pelo. Também conhecido como xolo, essa terceira raça de cães mais antigas do mundo tem origem há mais de 4.000 anos no México. Na verdade, existem evidências científicas que afirmam que a sua existência é em culturas pré-hispânicas. Mastim tibetano. É considerado o ancestral de todas as raças de cães mastim. Além disso, não só carrega esse peso, mas também é o cão mais velho do mundo, porque sua origem remonta entre 384 e 322 a.C., a cerca de 2.000 e 3.500 anos. Desde tempos imemoriais, é um cão antigo destinado a guarda, rebanhos e proteger os mosteiros tibetanos. A sua origem remonta a 685 a.C., durante a Dinastia Tang no Oriente Médio, há pouco mais de 2.000 anos. Essa antiga raça de cão apresenta um perfil único. Suas antigas funções consistiam em caçar lebres e proteger as casas. As origens deste antigo cão encontram-se no antigo território chinês, há aproximadamente 2.000 anos, onde foram historicamente utilizados para proteger templos e casas sagradas. Bem como para ajudar os homens na caça. Assim como o husky siberiano, a sobrevivência do chau-chau é uma prova viva de sua resistência física e capacidade de adaptação às adversidades climáticas e naturais. Husky siberiano. Esses cães acompanhavam a tribo original tchutchki, que habitava o território frio onde hoje fica a Sibéria. Inicialmente, eram utilizados como cães de trabalho e de guarda, desempenhando funções de pastoreio, puxando trenós e protegendo seu território de invasores. A força inerente a essa antiga raça canina é explicada pelas suas origens, que remontam entre 2.000 e 1.000 anos atrás. Se você quiser saber mais sobre essa raça de cachorro, não perca a playlist que deixamos aqui no cartão. Malamute do Alasca Estima que se chegou ao Alasca há cerca de 2.000 anos com a tribo inuit conhecida como Malemute. Na verdade, o nome Malamute deriva da palavra Malemute. Assim como o cão da Groenlândia, o Malamute do Alasca era usado para puxar trenós e para caçar. Estes exemplos de raças antigas de cães são grandes, robustos e com grande capacidade física. Além disso, seu tamanho e ferocidade os tornavam guardiões ideais. Shiba Inu É de origem japonesa e foram encontrados possíveis representações que datam de 500 d.C. Embora ainda hoje existam controvérsias sobre sua origem, já que fontes sugerem que poderiam ser chineses ou coreanos. Em 1920, recebeu o nome de Shiba, que significa cachorro pequeno no dialeto japonês. E em 1934, foi estabelecido o padrão oficial da raça. Akita Inu Suas origens remontam à cultura secular e tradicional japonesa. São raças milenares de cães muito fortes e resistentes, com grande capacidade de adaptação ao frio e comportamentos instintivos bem marcados. Essas antigas raças de cães foram historicamente usadas na caça de animais selvagens, mas também realizavam guarda e defesa das casas. Se quiser continuar aprendendo sobre outras raças de cães, não perca a playlist que deixamos aqui. Conta aqui! Você mora com algum cachorro dessas raças? Até a próxima, peritos e peritas!